Professor, qual a diferença entre as comissões nacional, estatal e municipal? O que é que faz um caso ser tratado como municipal e outro como nacional? Ou seja, eu diria que a rigor é muito mais uma divisão de trabalho entre uma e outra do que, obviamente, uma separação distante. Obviamente que, na minha situação, que a gente trabalha com a condição que explora a verdade de uma pessoa que foi estribuída por lei, e aí diz que é para averiguar os casos de grave violação deles, mas o ocorrer de uma pessoa durante o término autoritário. Uma pessoa faz parte do Brasil, então a rigor a gente estaria, e faz parte da Paraíba, então a rigor estaríamos fazidos globais enquanto objeto de pesquisa, tanto da Comissão Estadual como da Comissão Nacional. Obviamente que isso tem muito a ver, e também, digamos assim, a organização de trabalho da própria Comissão. Aqui, por isso, ainda pouco, tem uma escolha temporária, inclusive, então você não consegue abarcar tudo, falar sobre tudo. Então, obviamente, um acaba ajudando a outra, obviamente, tem que trabalhar com alguma colaboração. Aqui, João Pessoa, boa parte dos casos, não diria que todos, mas várias situações, você vê de pessoas que atuavam em João Pessoa, mas atuavam também em outras regiões do Estado, etc. Tem uma situação muito conhecida, nos anos 70, uma série de prisões de pessoas, tanto aqui como em Campina Grande, que foram presos, procurados, etc. que, inclusive, já foi objeto de audiência pública, não foi de audiência pública, foi uma oitiva, foi devido pelo Ministério Público Federal, em parceria com as duas comissões, já em São Paulo e municipal, que de um ex-torturador, que era lá em Campina Grande, que atuava, chamado Sargento Marinho, que depois ele virou promotor de justiça do Ceará, e foi chamado para depor, mesmo no Ministério Público Federal, e depor de lá em Campina Grande. A atuação dele foi quase só de Campina Grande. Mas, e aí foi nesse período, nesse episódio que ele levou várias pessoas, ele levou o jeito daquilo de uma pessoa para ser capturada lá. Então, acaba-se demonstrando, teria que ter muito mais, portanto, na organização dos trabalhos, sobretudo dentro dessa lógica, não se esgota o tema, não tem, não puxa o outro, tem um período, se você escolher a Comissão Nacional da Verdade, eu diria que, claro, deixou certo que acuma-se. Até por questão, repito, de falta mesmo de tempo. Mas teve um avanço muito importante, e aí foi uma escolha ali da própria comissão, ele criou um grupo de trabalho relacionado à repressão e assassinato, extermina, etc., de indígenas e camponeses. E aí você tinha, era uma comunidade que, sobretudo, estava, eu diria, invisibilizada, né, de vítimas, que não aparecia, digamos, tanto assim, na história sobre o taberno militar, e que focava principalmente nas pessoas que estavam envolvidos diretamente com a militância política. Então, teve esse avanço muito forte, sobretudo de indígenas, mas também de camponeses. É uma escolha, né? Obviamente, é uma escolha que se fez, e quando você faz a escolha, metodologicamente você também deixa de olhar nas coisas. Então, obviamente, isso tem a ver metodologia da pesquisa. Toda pesquisa a gente faz isso, né? Você tem um foco, o foco pressupõe, é uma escolha e uma viabilidade, né, dentro das duas, do seu limite temporal. Então, acho que o interessante, e aí não é só a Comissão Estadual, Municipal, Nacional, mas você tem também as Comissões da Sociedade Civil. Aqui, João Pessoa, eu diria que as da... João Pessoa, não, aqui na Paraíba, eu diria que as Comissões que foram instaladas da Sociedade Civil não avançaram tanto, infelizmente. Mas em outros Estados, sim, né, tivemos resultados muito bons. Por exemplo, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte teve uma Comissão Nacional, uma Comissão da Verdade da Universidade, que lançou, né, um documento, né, muito importante. Aqui em Campina teve, e também, né, na UAPB, também teve um avanço importante. Então, é uma rede, né, e aí, sempre, é a melhor que eles existam.